Quarta-feira de cinza, dia 14 de fevereiro de 2024, com essa voz metálica, já muito bem representada por Sinara Menezes, a gente começa o quadro tomando os memes de produção de hoje, e olha, a gente teve muito meme, muito meme que foi mandado durante o carnaval, o pessoal não descansou, viu Sinara? Então, quem quiser continuar a mandar, pode mandar essa arroba que está aqui, assim, arroba, underline, Felipe Pena, no Instagram, você me manda por DM, e no Twitter pode me mandar também só arroba Felipe Pena, só me marcar que eu vou lá e seleciono os memes. Mas Sinara, Ana, chegou muito meme de fantasia de carnaval, então eu vou mostrar quatro fantasias de carnaval e depois um último meme. Então, se dos cinco, quatro são fantasias, não é nenhum meme, é um meme pronto, que as pessoas vão para a rua de meme, vão para a rua com a fantasia. Então, uma das fantasias que mais chamou atenção, tenho certeza que vocês já viram, foi a fantasia de ampuleta. O tempo passa, o tempo está ali para certas pessoas, o tempo está passando ali no gargalo, no pescoço. Então, roda a fantasia número um. Olha aí que beleza de fantasia, a fantasia de ampuleta, o tempo passando, as grades chegando, é só a cabecinha do lado de fora, Sinara. Muito bom, muito bom. É, não estou falando, apocalipse está próximo. E veja que não precisa de muito, como o povo é criativo, um desenhozinho, um chapéu florido e pronto. A fantasia está pronta, a fantasia de ampuleta, a fantasia que mais circulou aí nesse carnaval, pelo menos foi que mais me mandaram aqui durante o carnaval, tomando os memes de produção. Pode tirar, Gui. Agora, obviamente que as menções aos presídios da Papuda, da Colmé, também foram muito presentes nesse carnaval, né, Sinara? E a fantasia de Papuda, eu acho que é uma fantasia que realmente... Ela pegou nesse carnaval. Bota aí, Gui, a fantasia da Papuda, por favor. Bota no ar. Olha aí. Comente, Sinara, olha o chifrinho, comente aí. Muito boa, muito boa, né, a criatividade da galera, né, e assim, demonstra uma certa ansiedade para que a justiça seja feita, né? Tem o lado de brincadeira, mas tem o lado sério, que as pessoas não aguentam mais a justiça ser feita de forma tão lenta, né? Então, uma forma, tanto essa quanto a da ampulheta, uma forma de dizer assim, ó, pedala a justiça, pedala a justiça, que o negócio está feio, né? Não pode deixar esse homem preso. Tem que ter o devido processo legal, mas uma hora ele tem que ir para trás das grandes, né? E o que me chama a atenção, né? Essa fantasia está muito bem feita, até os chifres aí de gado, está muito bem feita a fantasia, né? Exatamente o que eu ia dizer, o detalhezinho do chifre, do gado ali, a camisa do Brasil, né? Todos os elementos que o bolsonarismo usou durante o tempo e ainda usa, né? O bolsonarismo está ali, está ali na papuda. E olha como é a simplicidade, a criatividade é simples, não precisa de luxo, de nada. Você faz ali... É uma parte patriotária, né? É uma parte... Eu não sei que material ele está usando para segurar essas grades, mas deve ser um PVC, talvez, ou um pedaço de madeira, né? É muito simples, é a papuda escrito à mão mesmo, com canetinha. Então, é uma fantasia feita em casa, né? Fantasia manufaturada. É muito fácil de fazer, então, parabéns à criatividade, pode tirar. Obrigado, Gui. E aí, a terceira fantasia, o terceiro meme de hoje, cenariana, já foi assunto aqui. Por que que o Bolsonaro está pedindo o passaporte? Bota aí o passaporte do mito, então. Aí, ó. Esse é IA, né? Inteligência Artificial. Mas é genial, não é não? É genial. É genial. Você vê que eles... A inteligência artificial, ela não consegue ainda fazer mãos. Percebam que a mão está toda doada, né? Fica parecendo o robozinho, assim, né? Mas é perfeito, né? Perfeito, né? A gente pode brincar com isso várias vezes. E, de novo, esse tema do passaporte, como está sendo pedido hoje, por mais que a cenária já tenha explicado que seja um procedimento padrão, isso dá uma certa bandeira e bate essa ansiedade que a cenária falou pela prisão. Pô, vão devolver o passaporte? Se o cara fugir, se for para o Paraguai ou para os Emirados. Então, acho que é válido a gente brincar sobre isso. Agora, a quarta fantasia, talvez seja a que eu mais gostei. Vou brincar num outro contexto. Eu adoro a da capuda, adoro a da ampuleta, tudo isso certo. Mas a fantasia de Marta arrependida... Genial. Eu ia falar isso. Eu não ia querer que você ficasse sem ela. Ah, não tem como, gente. Olha isso. Fala, senhora. É demais. É muito engraçada, né? É a mais engraçada. Porque a fantasia, ela não tem que ser a favor ou contra. A fantasia tem que ser engraçada, né? No ano passado, a fantasia campeã, não sei se vocês lembram, foi a fantasia do fotógrafo do Lula, né? Bombou a fantasia do Stukert ano passado, correndo atrás do carro do Lula, justamente na esteira da posse. A fantasia que mais capturou o espírito do tempo foi essa. A Marta Suplicy voltando para o PT e tal. Achei demais. Ela mesma deve ter dado risada com isso. É porque fantasia, ela tem que ter timing também, né? Não adianta você fazer uma piada velha, digamos assim. Você tem que fazer a do momento. E assim, Bolsonaro, a gente gosta de zoar há muito tempo já, né? Então, já não é tão engraçado, né? Mas essa daí é hilária, né, gente? É comédia demais. Para mim, é campeã também, Sinari. Para mim, essa aí é a fantasia do carnaval, como o Stukert foi no carnaval passado. É isso. Tem os Aitagas, tem o espírito do tempo capturado mesmo. A volta da Marta, essa estrelinha do Voltei, a peruca, a loura, ali é perfeito. O vestido capturou mesmo o espírito do tempo. Para mim, é fantasia campeã. E como a Sinari explicou, não é contra ou a favor. É porque captura realmente o que está acontecendo. E a gente dá a gargalhada. Ela é engraçada mesmo. E não é inteligência artificial. É isso de bom, né? A pessoa está realmente desfilando com essa fantasia ali pelo centro de São Paulo. Genial, gente. Genial. Genial. Pode tirar, Gui. E aí, eu encerro as fantasias com um meme que não é uma fantasia, mas é um meme mesmo, do que foi a tentativa de golpe. O golpe, como a gente sabe, a gente detalhou hoje aqui. A gente não. Quem detalhou foi o Mauro Cid, né? Foi o celular do Mauro Cid, detalhou como seria o golpe Tabajara, do Bolsonaro, que poderia não ter sido Tabajara, mas foi. Teve elementos ali muito claros que estão no celular do Mauro Cid e a gente detalhou esses elementos hoje a partir de um furo dado pela Andréa Sadi. Está no blog dela. A gente tem que dar o crédito também, o devido crédito a quem deu a notícia. Mas a gente acha, Senara, que no fundo o estado de sítio a que ele queria chegar é esse aqui. Coloca aí o estado de sítio do Bolsonaro, por favor, Gui. Esse seria o estado de sítio. estado de sítio do Bolsonaro amarelo. Reparem, né? É injusto, hein? Injusto colocar ele como Visconde de Sabugosa. Injusto, porque ele está mais para, sei lá, Jabuti, qualquer outro personagem. É injusto para a memória do Visconde, né, gente? É. O Visconde era inteligentíssimo, né? Sim. Ele podia ser... Como é que era o personagem lá? O Porco... Como é que era o nome do Porco agora? Rabicó, né? Rabicó. 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 O Jabuti. A Cuca. A Cuca. O Bolsonaro, na verdade, é a Cuca, né, gente? É verdade. Ele é a Cuca. Boa. É a Cuca. É a Cuca que vai pegar. E agora, a Tia Anastácia também é cheia injustiça com a Tia Anastácia. É o Paulo Guedes ali, né? Não. A Tia Anastácia é o... É um legão. Hélio. É o Hélio. É o Hélio mesmo. Hélio cruza o sobrenome Bolsonaro sem ser Bolsonaro, né? É a Dona Benta, que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes e a Dona Benta, exatamente. E a Emília... Quem é a Emília? Estou olhando aqui. Quem é a Emília? É o Eduardo Bolsonaro. É o Eduardo? É o Dudu de Cabelo. É bem justo. Emília, inteligentíssima. Eduardo Bolsonaro, todo mundo sabe que é o mais burro dos filhos do Bolsonaro, né? Teve uma fantasia sensacional também, que era a fantasia de Eduardo Bolsonaro, não sei se você viu, Senara, que era alguém fantasiado assim, sendo assediado por alguém fantasiado de onça, com a foto do Eduardo Bolsonaro, e a pessoa dizia, não contou que é onça com vara curta. Ah, não, olha, me conheceram aqui, o Ed Santos, Carluxo e a Emília, é verdade, a Emília é o Carlos Bolsonaro. Aí é um pouco melhor, porque aquele Carlos, ele é doido, mas não é burro, não. É, burro ele não é, não, ele organizou o gabinete do Óbito. Agora não estou conseguindo entender os outros personagens. É dizer, a Dona Benta, o Pedrinho é o Flávio, não, a Narizinho é o Flávio e o Pedrinho é o Eduardo. São os três irmãos. Os três filhos, os três filhos. E a Tia Anastácia, porque realmente é o único negro que faz parte da trupe do Bolsonaro, ele utilizou muito essa imagem para dizer que não era racista, né? Vamos lembrar disso. Ele sempre aparecia com o Elio Negão ali atrás dele para dizer que não era racista, né? A direita faz muito isso, né? Pode tirar, Gui.